Eu sou a Marta Barbosa, respondendo pela Escola de Formação Técnica de Fernanda de Santos, uma escola técnica do SUS. Nosso objetivo é investir nos trabalhadores do SUS para uma oferta de cuidados de qualidade às pessoas que necessitam de atenção. E aqui eu tenho a colega Leia Carvalho, nossa diretora pedagógica, que vai falar sobre o projeto Itinerário do Saber, que a escola nesse momento está engajada e que vai desenvolver. A você, profissional de saúde, temos um convite especial. Dentro do projeto Itinerário do Saber, tem um curso na área de formação em saúde mental que é de atualização e com foco na prevenção ao crack, álcool e outras drogas. Então, é um curso totalmente AD, são somente 60 horas, com certificação pela escola e pelo projeto Itinerário do Saber, que é do Ministério da Saúde. E para que você faça esse curso, basta entrar em contato conosco através do e-mail itineráriosdosaber.rj, tudo junto, arroba gmail.com. Espero você!